Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início, neste momento, à nossa atividade, ao nosso evento. É com grande satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos, neste momento de forma virtual, para o lançamento da campanha Unicamp Solidária Sextas Básicas. O objetivo desta campanha é ajudar a população mais vulnerável da cidade de Campinas, por meio da doação de alimentos e produtos de higiene e limpeza, e as Sextas Básicas serão entregues no Banco de Alimentos de Campinas, que as encaminharão para as instituições previamente cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social. Desde março, quando houve a decretação da quarentena em Campinas, aumentou o número de famílias que passou a depender da doação de alimentos. Assim, a campanha Unicamp Solidária poderá ampliar a capacidade de atendimento da secretaria a famílias de Campinas em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas acessando o site da internet, e lá existem três canais por meio dos quais é possível doar qualquer valor, por transferência bancária, cartão de crédito e boleto bancário. Contaríamos nessa cerimônia com a participação do professor doutor Marcelo Nobel, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, excelentíssimo senhor Jonas Donizete, prefeito municipal de Campinas, excelentíssima senhora Eliane Jocelane Pereira, secretária municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos da Prefeitura de Campinas, senhora Ângela Dannemann, superintendente do Itaú Social, senhor Dario Sassi Toba, presidente do Centro de Pesquisas Avançadas da Avon Brown, senhor Ioave Nevo, coordenador do projeto Comemos, senhor Gabriel Machado, red da Operação Juni, senhor Renato Falcão, diretor de Relações Institucionais da Funcamp, e o senhor Marco Aurélio Pinheiro Lima, diretor executivo da ADEP. Convidamos a fazer o uso da palavra o professor doutor Marco Aurélio Pinheiro Lima, diretor executivo da ADEP. A coordenadoria de georreferenciamento da Unicamp, ligada à ADEP, a diretoria executiva de planejamento integrado da Unicamp, está apoiando essa ação com a criação de um mapa georreferenciado, um webmap, para auxiliar a Secretaria de Assistência Social na identificação e cadastramento da população e desses estabelecimentos, além de indicar para cada família os estabelecimentos mais próximos nos quais poderão trocar os vouchers eletrônicos por produtos. Professor Marco Aurélio, por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o prefeito, o Jonas Penizete, o nosso reitor, Marcelo Móvel, a Secretária Municipal de Assistência Social, Eliane, e na figura da nossa visita, Angela Dânima, superintendente do Itaú Social. Gostaria de cumprimentar todos os parceiros e participantes dessa reunião. Talvez um bom começo para explicar essa campanha e dizer que a ADEP, que é a Diretoria de Planejamento Integrado, ela nasceu para ajudar a Unicamp a realizar os seus sonhos, os seus projetos, o planejamento territorial. E uma dessas missões da ADEP é não falar só com a Unicamp internamente, é conversar com a cidade, é criar, de ampliar a nossa relação com a cidade de Campinas, instituições onde as famílias são cadastradas, a Secretaria cuida desse cadastro, o Banco de Alimentos, as instituições retiram cestas básicas do Banco de Alimentos e fazem chegar na família. Então, nós achamos, por bem, que a melhor forma da Unicamp fazer isso seria conseguir recursos junto à sua comunidade, aos seus parceiros, no sentido de comprar mais cestas e fazer essas cestas chegarem no Banco de Alimentos. Então, essa primeira estratégia nós desenhamos junto com a Funcamp, a Funcamp está aqui presente, eles vão falar um pouco sobre isso. Eles criaram um site com a lógica que a Simone acabou de apresentar, que permite doações financeiras, com relatórios e tudo mais. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente isso. Então, o site da campanha aparece com a figura, o reitor fazendo uma resolução, convidando a comunidade a participar desse assunto, chamando a atenção da lógica da campanha, chamando a atenção que a secretaria toma conta do cadastro, a secretaria que decide quem recebe a cesta, que a nossa estratégia é fortalecer simplesmente a lógica de chegar mais cestas no Banco de Alimentos. E a gente já tem, assim, logo de cara, nós já temos uma população da Unicamp, mais de 400 pessoas participando destas doações, já conseguimos comprar 1.192, outras 200 estão para chegar no centro. Então, a campanha está indo bem, a estratégia está indo de uma maneira seguindo esse tipo de lógica. E a outra parte desse desenvolvimento, que é importante falar, é que a Unicamp tem um grupo que põe o seu acervo dentro de mapas, literalmente para entender onde estão todos os nossos... Desde financiamento FAPESP, financiamento CNPq, onde está o nosso patrimônio, e isso é feito de uma maneira georreferenciada. E aí, o que nós achamos que seria interessante é colocar a serviço da secretaria essa mesma estratégia. Então, foi criada essa parceria da Unicamp com a Prefeitura Municipal de Campinhos com o espírito, de novo, as decisões são da secretaria, mas nós estamos ajudando a secretaria a construir uma logística talvez mais eficiente, uma logística para chegar, fazer com que essas famílias recebam essas cestas. Então, o que esse grupo fez? O comando desse grupo está com o Wanderlei Braga, que ele cuida do georreferenciamento do Nicamp. Então, ele criou, não vou passar por todos os itens, mas uma estratégia de colocar no mapa não só as famílias, mas as instituições parceiras, os comércios locais e tudo mais. E talvez o ponto principal que eu queria marcar é o sétimo item, é que quando chegar no fim desse processo, a gente tenha passado a estrutura, a estratégia para a equipe da Prefeitura, para que eles consigam incorporar essas coisas a partir de toda essa discussão. Então, o que eles fizeram foi isso, eles fizeram a família, eles fizeram o programa Nutrir dentro do mapa de Campinas, onde elas estão, eles colocaram as instituições cadastradas, as igrejas, as ondas, eles colocaram as unidades de serviço no CRIR dentro da estrutura, o equipamento de assistência social, os estabelecimentos comerciais, porque isso também é uma coisa que vai poder, eventualmente, vocês vão ver que a Rombral vai apresentar uma estratégia que poderá evoluir para um voucher, onde as pessoas compram nos estabelecimentos comerciais, perto das famílias, aquilo que elas precisam. e, finalmente, eles fizeram uma identificação das instituições e casaram isso com as famílias para ter certeza que a família vai retirar essa cesta no local mais próximo da sua residência e tudo mais. Então, essa é uma estratégia de colaboração que esse programa que nós estamos fazendo vai auxiliar. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, a proposta de fortalecimento da secretaria é o espírito desse programa, é dessa maneira que nós vamos continuar conduzindo o assunto. E, para terminar, eu chamaria a atenção de que a nossa... Vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre os parceiros que aqui estão. A FUNCAMP, sem dúvida nenhuma, a FUNCAMP, ela não só está fazendo as compras, ela faz toda a lógica financeira da companhia, ela deu início nesse site, ela construiu esse site. Aí, nós temos uma empresa chamada o Juni que vai fazer uma colocação agora que eles também estão estudando a eficiência do site. Na verdade, a porta de entrada desse site, eles fizeram duas, eu consigo até mostrar para vocês, eles fizeram duas portas de entrada e a estratégia dessa empresa, eles estão fazendo isso de generosidade para a campanha, é medindo qual dos sites tem o melhor apelo, qual é a melhor maneira que atrai as pessoas para fazer isso e eles vão falar um pouquinho sobre como é que eles fazem isso e eles doaram essa metodologia para a nossa campanha. logo em seguida o projeto Comemos, o projeto Comemos é um projeto super interessante porque ele está baseado na história de que é preciso diminuir desperdício de alimento, eles são parceiros no assunto RIDs e eles entraram nessa campanha com o espírito de trazer mais recursos, inclusive atuando dentro da cidade de São Paulo e pretendem agora atuar na cidade de Campinho. a Avon Brown também surge nesse assunto como um potencial parceiro do RIDs, a Avon Brown tem por estratégia fazer o levantamento de dados, controle de dados, medida de dados, lembra que a gente quer um distrito inteligente, então para você ser inteligente você precisa se conhecer bem, o prefeito Jonas Doreslet sabe muito bem disso, tanto que na gestão dele a cidade de Campinho se torna uma das cidades mais inteligentes do país, isso é uma coisa extremamente importante e a gente quer que o RIDs caminhe nessa direção como modelo de cidade inteligente, acho que está num ambiente correto e a Avon Brown traz parte da tecnologia que eles estão desenvolvendo para auxiliar a campanha. E preciso falar sem dúvida nenhuma do Itaú Social, a Angela vai conversar com a gente daqui a pouco, embora eles se apresentem como doadores o Itaú Social abraçou a campanha muito rapidamente, isso é uma alegria para as famílias que precisam desse tipo de coisa e esse dia de fato nós estaremos comemorando esse primeiro depósito que o Itaú Social está fazendo para a campanha que são três valores de 400 mil reais, então é muita alegria que a gente celebra esse momento. Então eu, assim, devolvo a palavra para o mestre de cerimônia. Muito obrigada professor Marco Aurélio, convidamos agora o professor Renato Falcão, diretor de relações institucionais da FUNCAMP e a Fundação para o Desenvolvimento da Unicamp é responsável pela operacionalização da campanha, criação do site, cotação e compra das cestas básicas. Seja bem-vindo professor Renato. Bom dia a todos. Queria começar cumprimentando o magnífico reitor Marcelo Nobel e o senhor Jonas Onisset, prefeito de Campinas e em nome destes a todos os demais presentes aqui nessa live e também desejar um bom dia a quem nos está assistindo. eu venho aqui falar em nome da fundação da Unicamp da FUNCAMP que é uma fundação de apoio que possibilitou toda a parte operacional dessa campanha mas antes disso eu queria parabenizar a iniciativa em nome da FUNCAMP parabenizar a Unicamp parabenizar todas as empresas envolvidas a prefeitura de Campinas porque nós ficamos muito felizes em participar desse exemplo de cidadania o público e o privado fazendo o bem então a FUNCAMP ela como uma fundação de apoio ela possibilitou a parte operacional dessa campanha então como já foi dito aqui nós criamos a nossa equipe de TI criou um site com todas as informações necessárias também recebemos as doações e fazemos as compras e também fazemos o link entre todos os participantes eu queria ressaltar aqui que no link disponibilizado nós temos uma parte acompanhe as doações eu queria fazer uma ressalva aqui da transparência que a Unicamp dá para a campanha apresentando todos os valores os valores de compra das cestas básicas os valores de as doações os valores recebidos por depósito bancário cartão de crédito por boleto então isso vem para dar uma tranquilidade né as pessoas sobre o uso do recurso público na nossa página também na página criada dá a possibilidade se a pessoa quiser por exemplo fazer doações em alimentos transferimos para o link da prefeitura para o banco de alimentos então é uma página bastante completa com bastante informação sobre a campanha sobre as empresas todas as ações tem uma parte de notícias que apresenta os eventos que vem sendo feito e pessoalmente né eu fico muito feliz porque a página que nós criamos ela possibilita as pessoas que queiram doar convido a todos que estão nos assistindo a visitar você escreve Unicamp Solidária e você já vai encontrar as páginas a página que criamos possibilita que os possíveis doadores façam doações sejam por depósito bancário cartão de crédito ou ou boleto e se a gente for na parte da transparência acompanha as doações nós vamos ver uma coisa bem interessante né até assim eu fiquei muito feliz porque se vocês forem aqui para a página acompanhar as doações nós vamos ver que existem doações de diversos valores né nós temos doações de 100 200 500 reais mas temos doações pessoal de 10 de 5 reais de 15 reais isso mostra o que a maneira que nós fizemos envolve as pessoas né até as pessoas que podem doar pouco isso é um exemplo isso é educativo então a FUNCAMP fica muito feliz de participar dessa campanha né estamos à disposição para apoiar a DEP a Unicamp as empresas e finalizo desejando bom dia a todos um bom evento para a gente e passo a palavra para a mesa de cerimônias muito obrigada professor por suas palavras eu convido agora o senhor Gabriel Machado Red da Operação Juni que é uma empresa focada em aumentar as vendas dos canais digitais através de técnicas de otimização da conversão e personalização responsável pela otimização do site da campanha Unicamp Solidária especialmente e sua versão para celulares seja bem-vindo senhor Gabriel por favor obrigado Simone bom dia pessoal espero que todos estejam bem aí eu sou o Gabriel estou aqui representando o time da Juni que é uma consultoria de otimização de ambientes digitais né bom primeiramente gostaria de parabenizar aí a campanha da Unicamp do DEP da FUNCAMP eu acho que nesse momento que traz aí uma série de incertezas para todos nós mais um ponto positivo é esse movimento solidário que vem se desdobrando por aí né e é engraçado que conversando com pessoas por aí a gente percebe uma vontade grande de muitos de ajudar né mas muitas vezes eles não sabem por onde então acho que abrir essa possibilidade aí respaldada por uma instituição do pote da Unicamp é muito importante e nós da Juni nos sentimos honrados aí de estar contribuindo com uma doação um pouco diferente né não são os 5 10 reais aí que foram comentados no final das contas são aí as mais de 40 horas de trabalho do nosso time aí que foram colocadas à disposição de vocês né e agora justamente eu queria contar um pouquinho do que esse time fez relacionado à campanha né como a gente comentou com o Marco Aurélio o canal de doações é digital né através de uma página que foi criada ali no site da FUNCAMP né e aí quando a gente né eu e vocês aqui todos que estamos e que os que estão nos acompanhando a gente pensa em tomar qualquer ação no site nos ambientes digitais seja procurar uma notícia comprar um produto contratar um serviço a gente sabe que não adianta apenas achar o site que tem esse conteúdo que a gente deseja né se ele tiver confuso não tiver tão fácil de navegar né se a comunicação não tiver clara talvez eu procure um outro lugar pra fazer onde eu me sinta mais confortável né e mesmo no nosso caso de doação isso pode acontecer né eu quero doar mas esse site eu não tô tão confortável eu não sei exatamente o que que vai acontecer com o que eu doar enfim algo do tipo né então eu vou procurar um outro lugar onde eu me sinta confortável e justamente nesse ponto que nós da June dedicamos aí o nosso esforço né então vou também compartilhar aqui rapidamente a tela com vocês vou mostrar aqui o material e vocês imagino que vocês já estejam vendo aí vocês me avisam se não tiverem tá mas aí como foi mostrado o material perfeito obrigado então como a gente falou aqui rapidamente essa página original que foi montada pra campanha né e aí justamente o que nós da June fizemos foi estudá-la e avaliar as possibilidades de otimização levando em conta aí as melhores práticas relacionadas a todos os pontos que tangem navegação digital né e aí como já tivemos um spoiler logo antes pelo Marco Aurélio a gente teve aqui o resultado com o redesenho dessa página né então essa estrutura que eu tô mostrando agora que foi testado em tempo real com aquela versão original que a gente mostrou anteriormente né e aí no final das contas a gente analisando os dados identificou um incremento de 7% nos cliques como a Simone falou a gente focou muito na versão de celulares né que é por onde agora a maioria dos usuários navegam né mas a gente percebeu na somatória das duas de todos os dispositivos que a gente teve esse aumento bem significativo aí de 7% de intenções de doação a mais que é o resultado consolidado aí do esforço desse meu time de designers programadores e analista de dados que condensado então aí tá levando mais pessoas a se interessarem né pela campanha e seguirem com o processo de doação né lembrando então que a gente mediu esses resultados e a gente vai aplicar esse novo layout da direita né agora pra todo mundo que entrar no site que ele tá levando mais gente então a finalizar Oi desculpa Nós não estamos vendo a sua tela Não mais? Não na verdade ela não apareceu por favor Em nenhum momento? Não Em nenhum momento Ele não tá deixando eu compartilhar Bom não sei o que aconteceu será que é porque tem alguém compartilhando Deixa eu tentar de novo Agora foi? Agora foi Perfeito Passo rapidamente então aqui por elas pessoal Então essa retomando a página original né depois do nosso da nossa análise o retrabalho levou pra essa nova individual aqui que segue as boas práticas relacionadas à navegação digital que combinou com aquele 7% que eu comentei com vocês né então aí a gente a partir de hoje como eu falei vai estar virando a chave pra mostrar pra todo mundo essa nova versão que está convertendo melhor aí né as intenções de doação né e bom era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês né e por fim desejando aí sucesso na continuação da campanha Obrigada e retoma aí a palavra pra Simone Muito obrigada Sr. Gabriel pela apresentação pelas palavras convidamos agora o Sr. Joavo Nevo coordenador do projeto Começo e falando um pouquinho nessa parceria com o Decomemos Project cursos arrecadados com a venda de um kit de alimentos são direcionados para a campanha Unicamp Solidária o kit de marcas e restaurantes e parte do lucro obtido com essa venda será destinado às pessoas carentes do setor alimentício Esse projeto foi idealizado em Israel e une pesquisadores voluntários e diversas entidades do setor alimentício que buscam garantir a eficiência e a resiliência da cadeia alimentar do futuro Seja bem-vindo Sr. Oave com a palavra por favor Bom dia muito obrigado Simone Primeiro a gente queria agradecer todo mundo todos os envolvidos sempre repito falo que é emocionante ver nesses momentos que não são fáceis para ninguém todo mundo fazer esse esforço justamente quando ele está também com outras coisas para cuidar mas ele está fazendo esse esforço para ajudar e ele essas empresas marcas entidades então agradeço todo mundo e falo que é um privilégio da Comemos fazer parte disso e como o Marco Aurelio mencionou a gente já estava fazendo as nossas atividades com a Unicamp no lindo projeto do HITS da Cidade do Futuro trazemos a nossa parte em ajudar e repensar a cadeia alimentar do futuro como a gente e temos a ajuda da Unicamp assim falamos vamos fazer um kit que pode trazer um benefício para as pessoas que compram ele e ao mesmo tempo trazer uma ajuda para uma família ou pessoa que agora precisa mais então dentro desse kit a gente pode encontrar pratos de comida de renomadas marcas como eu não vou esquecer ninguém então aqui se eu preciso aqui dar uma olhada vocês me deixam porque realmente cada um está ajudando com uma ajuda linda então temos a Pizzaria Brás e a La Guapa Empanadas e restaurantes Saj Manish Gael e Capim Santo temos as marcas de comida fruto e açaí dengo chocolate e aderbac com as pastas árabes e temos um grupo muito lindo que abraçou esse projeto que chama as coletivas também são pessoas da área da moda que se uniram e escolheram agora comemos a campanha Unicamp Solidária para engajar mais pessoas conhecer essa campanha e ajudar e apoiar então eles estão ajudando também com presente dentro do kit e também com divulgação tem muitas marcas que estão chegando a conhecer o projeto e oferecendo para a nossa ajuda isso é uma coisa muito linda conhecemos o projeto de vocês como a gente pode contribuir com qualquer maneira então temos a Ecograph por exemplo que está doando as embalagens ou as outras marcas Rela que estão doando outras comidinhas delas e a gente já está pensando em trazer mais kits e mais coisas para chegar no máximo de pessoas que a gente consegue para ajudar o máximo de famílias então eu convido todo mundo também aqui conhecer essa frente da campanha através do site da comemos.org não vou compartilhar a tela aqui mas cada um pode entrar e conhecer ajudar na divulgação ajudar com o kit a gente vai descobrindo coisas muito bonitas que as pessoas estão fazendo com o kit para aumentar a conscientização da campanha e do projeto também o projeto ele fala de consumo consciente de como a gente pode planejar melhor a nossa alimentação ser menos impulsivos então está tudo ligado de uma maneira interessante nessa campanha e as pessoas estão fazendo jantares virtuais por exemplo estão convidando amigos para fazer jantar virtual comprando o kit comemos outras pessoas estão presenteados amigos que eles não conseguem ver nesse momento estão mandando para eles esse presente o kit e já esse presente ajuda outras pessoas então são várias iniciativas que estão indo surgindo ao longo da campanha que a gente está acrescentando o tempo todo eu convido todos vocês também de fazer parte e eu queria agradecer de novo esse convite e vamos continuar com a nossa meta muito obrigado muito obrigado senhor Oave pela doação pela contribuição pelas palavras eu convido agora o senhor Dario Sassi Tober Tober desculpe presidente do centro de pesquisas avançadas Von Braun o centro Von Braun desenvolve soluções tecnológicas para instituições públicas e privadas inclusive na área de internet das coisas identificação e transações automáticas como por exemplo a tecnologia utilizada no Sem Parar e está contribuindo para o programa divulgando amplamente junto a sua base de clientes e com a criação de um aplicativo que será utilizado pela Secretaria de Assistência Social de Campinas para dar acesso aos doadores aos mecanismos oferecidos pela Unicamp para a realização de doações assim como aos beneficiários poderem realizar cadastros que são coordenados pela Secretaria e receberem vouchers eletrônicos para serem trocados por cestas básicas em estabelecimentos comerciais ou centros de distribuição espalhados na cidade de Campinas o senhor Dario seja muito bem-vindo com a palavra obrigado Simone gostaria de saudar todos fui conhecendo um time estelar ao longo do projeto de empresas instituições que realmente tem muito a contribuir muita experiência em particular gostaria de saudar o prefeito senhor Jonas Donizete porque tenho visto que ele criou uma interface com os vários interlocutores da cidade inclusive aqueles de inovação o Marcelo Nobel o Marco Aurélio que criaram um momento para unificar todas as empresas instituições nesse projeto e é algo que depende muito de um esforço pessoal a Eliane a Mariana da prefeitura que realmente levaram de maneira segura para que fôssemos evoluindo a construir essa integração e essa ferramenta ela essencialmente ela é uma base de integração de vários atores todos os atores que puderem participar ou contribuir encontram na ferramenta nesse aplicativo um meio o Fombron está utilizando as ferramentas e os sistemas que ele utiliza em vários projetos internacionais não é só um aplicativo por trás existe toda uma estrutura de dados que é utilizada para meios de pagamento sistemas de monitoramento rastreamento e nós utilizamos muito aqueles mecanismos de segurança para garantir que exista uma privacidade dos dados um monitoramento só para aqueles que permitirem os acessos aos dados e também pela prefeitura obviamente que vai gerenciar esse projeto de forma que daqueles desenvolvimentos derivados de semicondutores que nós fizemos em muitos casos de automação sistemas inteligentes em nuvem eles se refletem eles culminam todos ali no aplicativo o aplicativo então eu vou mostrar alguns slides aí o meu colega de semicondutores que nós fizemos em muitos casos de automação sistemas inteligentes em nuvem eles se refletem eles culminam todos ali no aplicativo o aplicativo então eu vou mostrar alguns slides aí do meu colega de semicondutores que nós fizemos em muitos casos de automação sistemas inteligentes em nuvem eles se refletem eles culminam então no próximo slide é possível ver como todos os atores estão integrados né de um lado é possível ver que empresas e pessoas físicas conseguem acessar através do aplicativo também não é o único modo a Funcamp dentro do ambiente da Unicamp para fazer as doações é apenas um caminho ali então a Unicamp processa esses dados recebe e os indivíduos também as famílias ali no topo elas conseguem fazer o seu cadastro dentro da do aplicativo orientados aí sempre pelas perguntas que são mais importantes né aquelas que interessam a prefeitura para fazer esse gerenciamento essa base de dados acessória então alimenta os bancos de dados da prefeitura mais à direita de forma que a gente possa então emitir vouchers vouchers virtuais que servem para as instituições que distribuem as cestas básicas e mais para frente também para os estabelecimentos comerciais nas áreas mais carentes um trabalho que nós estamos promovendo nesse sentido a ideia é contribuir para aquele esforço que a Unicamp já empreende de georreferenciamento não só das pessoas necessitadas das necessidades também em si como também dos estabelecimentos instituições que estão na cidade nesse trabalho então de georreferenciamento da Unicamp é mais uma ferramenta que se soma com aquelas tecnologias que a gente utiliza que são conhecidas em todo o Brasil para transações no caso de pedágios e outras também que nós estamos incluindo agora numa plataforma também mobile no celular serve para confirmar que a doação chegou ao seu destino e a gente faz isso um rastreamento da confirmação da entrega as pessoas então vão apenas com o celular e automaticamente tanto as instituições quanto os estabelecimentos comerciais vem acontecer aquele momento da entrega confirmando então que aquele destino para o investimento para a doação no caso ocorreu e aí dando uma sequência na apresentação é possível ver algumas telas muito simples existe uma tela inicial que é possível direcionar para o site de doação as pessoas ou as instituições podem seguir por aí também as pessoas ou famílias que necessitam ter acesso ela pode se cadastrar e no cadastramento ela tem um encontro um questionário bastante objetivo para que ela possa então contar essa história de uma maneira automatizada para a prefeitura e a prefeitura então com essa base de dados acessórios responder para as instituições que vão dar realmente encaminhamento o que é interessante desse projeto é que no primeiro momento então nós estamos focando só no cadastro no segundo momento os vouchers para as instituições que vão distribuir as cestas e no terceiro para a base já referenciada em todos os estabelecimentos comerciais aqui da região com isso nós pretendemos fortificar estimular a economia na cidade de maneira estratégica aquilo que o senhor perfeito e sua equipe acharem que é interessante unindo a necessidade do povo com estímulo comercial nas várias regiões estratégicas de Campinas esse é um resumo e gostaria então de agradecer a todos a oportunidade da gente estar podendo contribuir dessa maneira usando essas plataformas e ferramentas e gostaria de passar a palavra então ao mestre cerimônia obrigado muito obrigada senhor Dario pelas palavras pela contribuição eu gostaria de convidar a senhora Angela Dernemann superintendente do Itaú Social o Itaú Social é uma das frentes de investimento social do Banco Itaú desenvolve implementa e compartilha tecnologias sociais para contribuir com a melhoria da educação pública brasileira da início a campanha com uma doação de 1,2 milhão os recursos chegarão a campanha por meio de três depósitos de 400 mil sendo que o primeiro será feito nos próximos dias eu convido então a senhora Angela para usar a palavra seja bem-vinda obrigada Simone eu quero agradecer o convite e de participar dessa campanha tão bem estruturada ao reitor Marcelo Nobel também saudar o prefeito Jonas Donizetti de Campinas por estar fazendo esse trabalho de integração inteligente da cidade saldo contando para vocês a minha proximidade da cidade de Campinas por ter trabalhado em Paulínia por alguns anos eu conheço um pouquinho a região há muitos anos atrás e me é muito querida quero saudar também a secretária Eliane e todos os demais parceiros aqui que estão contribuindo para desenvolver um sistema de doação para as populações de baixa renda e mais necessitadas da região de Campinas com aquilo que é básico nesse momento tão crítico dessa pandemia nós temos um foco no Itaú Social muito grande na educação educação de forma mais ampla por isso atuamos muito junto às secretarias e redes especialmente municipais de educação mas também estaduais quando elas estão em regime de colaboração e por outro lado atuamos muito com redes de organizações da sociedade civil que complementam a educação das crianças por nós termos uma escola que só dura quatro horas portanto fazendo aquele trabalho complementar aproveitamos essa tradicional relação com as organizações da sociedade civil nesse momento da pandemia para realizar uma ação prioritária muito importante e nisso se inclui esse esforço aqui junto a FUNCAMP e a Universidade Estadual de Campinas com os alimentos e passamos a fazer uma doação desde o início do mês de abril importante de kits de cesta de alimentação de higiene de limpeza gás de cozinha ou itens mais básicos necessários às famílias em comunidades do Brasil inteiro nesse momento já chegamos a um volume de doação razoável de 30 milhões de reais estamos em mais de 100 municípios e é muito tenho muito orgulho de poder estar aqui chegando a Campinas a convite do reitor Marcelo Nobel a intenção nossa sempre foi de não fazer algo centralizado em São Paulo mas sim de enviar recursos às organizações que fazem parte da nossa rede pelo vínculo importante que temos histórico com eles e por eles atenderem as famílias nos seus locais dessa forma eles adquirem os kits todos necessários no comércio local mantendo a economia viva procurando manter um certo número de empregos para não haver uma degradação da economia mais nos lugares periféricos onde nós trabalhamos mas é importante ver aqui a entrada da tecnologia da georreferenciamento do uso de vouchers e de cartões vai ser um bom exemplo para também acompanharmos pelo Itaú Social e devo também acrescentar que fazemos obviamente na nossa missão de educação produção de materiais e conteúdos voltados para os profissionais de educação de maneira geral professores gestores estamos gerando materiais e conteúdos para que as redes utilizem com seu ensino remoto pelo Brasil em várias redes estamos em diversas parcerias de plataformas porque fomos todos colhidos de surpresa a educação no Brasil não estava pronta para esse trabalho online estamos acelerando esse trabalho e também estamos abrindo editais especiais não só para conselhos de infância e adolescência como também para organizações para tentar contribuir para diminuir esse impacto dessa pandemia por isso novamente eu quero reforçar o conceito da parceria da colaboração ele é importante no mundo de hoje ele será necessário agora para frente se a gente não fazia ele sugiro que nós passemos a fazer e eu agradeço a participação aqui e passo de volta a palavra a nossa mestre de cerimônia Simone muito obrigado muito obrigado a senhora Angela pela participação pelas palavras convidamos agora a excelentíssima senhora Eliane Jocelaine Pereira secretária municipal de assistência social pessoa com deficiência e direitos humanos da prefeitura de Campinas seja bem-vindo a senhora Eliane bom dia a todos bom dia a todos que estão nos assistindo é um prazer enorme estar nessa manhã quase tarde com todos vocês aqui nessa live nessa videoconferência bom dia prefeito bom dia ao nobre reitor Marcelo Nobel e todos os nossos parceiros a quem eu agradeço muito por essa parceria que passa a ser histórica na cidade de Campinas eu digo que a política de segurança alimentar ela é uma política que tem o alimento como direito humano básico essencial para os cidadãos brasileiros especialmente no município de Campinas e o prefeito Jonas tem feito desde o seu primeiro ano de gestão um trabalho muito grande de investimento nessa política pública tanto quanto estrutural como investimento financeiro que tem possibilitado que nós atendamos grande parte da população em situação de vulnerabilidade na nossa cidade entretanto como já foi bem dito aqui essa pandemia ela desdobrou realidades diferentes e que nós precisamos ter rapidez e celeridade para atender nós acreditamos muito que não é apenas o poder público que tem o seu papel acautelador e promotor de direitos mas toda a sociedade e é nesse espírito de cultura de paz porque não há paz sem direitos humanos e não há direitos humanos sem responsabilidade social sem uma junção e uma parceria entre poder público e os diversos setores econômicos acadêmicos e da população que possam agregar nós estamos muito felizes em ver isso concretizado na nossa cidade no momento mais importante do nosso país então eu quero agradecer inicialmente ao reitor ao Marco Aurélio que capitaneou dentro do DEP junto com toda a sua equipe esse trabalho de agregar todos esses parceiros para que nós estabelecêssemos um diálogo que tem sido não apenas produtivo mas rico de experiências no sentido de que nós estamos aprendendo uns com os outros e melhorando as nossas instituições e as nossas capacidades de atendimento a toda a população atendendo e dando mais celeridade como eu já disse neste atendimento quero agradecer também a cada um dos parceiros Angela Danema do Itaú Social está sendo fundamental nesse momento o Dario quero agradecer muito Dario a sua equipe ao Ricardo por todas as trocas que nós tivemos nesse período aprendemos muito com vocês sobre a internet das coisas tem sido muito rico esse caminho ao ILAB pela disponibilidade de sempre parabenizo pelo projeto o projeto é essencial não só para Campinas mas que ele também seja cada vez mais conhecido ao Gabriel Machado que tem dado essa cara e roupagem nova ao site da Fulcamp e ao Renato Falcão também que tem possibilitado a operacionalização de todo esse processo através da Fulcamp então os meus agradecimentos meus cumprimentos a todos vocês e que nós possamos continuar fazendo esse trabalho e avançando nessas outras fases que também serão fundamentais principalmente os vouchers eletrônicos deixo aqui registrado também o meu agradecimento a nossa equipe ao departamento de segurança alimentar e ao departamento de vigilância sócio-assistencial não é um trabalho fácil fazer toda essa congregação de informações de forma tão rápida e num momento de tanta pressão quando as pessoas estão precisando desse atendimento mas a equipe tem sido fundamental e muito dez então parabéns para vocês muitíssimo obrigado a cada uma e a cada um de vocês que tem nos ajudado nesse processo e parabéns a todos vocês parceiros muito obrigada senhora Eliane por suas palavras convidamos agora o excelentíssimo senhor Jonas Donizete prefeito municipal da cidade de Campinas seja bem-vindo muito obrigado quero cumprimentar a todos vocês viram que quando a gente escolhe uma boa equipe um bom time o prefeito só aparece mesmo na hora da foto vocês que compram conviveram aí com a Eliane Jocenani vocês perceberam que ela é uma pessoa de extrema dedicação né então desde que ela é claro eu tomei conhecimento das fases do processo todo mas eu quero dizer que ela e através dela cidade muito grata a todos vocês né uma saudação especial ao amigo Marcelo Nobel mas também a todos os parceiros Ângela você morou em Paulínia então pertinho do distrito de Barão que é onde fica a Unicamp Paulínia faz divisa com Campinas através de Barão Geral e dizer pra vocês eu gosto de contextualizar um pouco né não vou assim me alongar mas em 1874 final do século XIX Campinas era mais populosa e rivalizava com expressividade com a nossa capital São Paulo que é mais habitantes do que São Paulo e nós vivemos a pedra amarela foi muito duro muitas pessoas faleceram e nós tivemos um êxodo muito grande nas cidades isso nos mostra algumas coisas né por exemplo naquela época nós não tínhamos tanta tanta facilidade de transporte então as coisas ficavam mais restritas ao ambiente mas também não tínhamos as ferramentas que estamos tendo hoje como tantos especialistas aí pessoas que usaram o seu cérebro sua inteligência para desenvolver ferramentas que talvez nem imaginassem que pudessem ser usadas em momentos como esse mas que estão sendo vitais eu queria falar aqui dos desafios que nós temos basicamente nessa área social são dois é não deixar ninguém para trás não deixar as pessoas desprotegidas socialmente e o segundo fazer isso de forma a garantir o distanciamento social e a proteção da saúde pública e nós temos conseguido isso uma série de estruturação de programas que temos feito né a referência que eu fiz ao passado eu trouxe aqui o brasão da cidade de Campinas que mostra a fênix que é a ave que renasce da cinza é aqui o café e a cana-de-açúcar que eram culturas agrícolas da época que era uma riqueza da nossa cidade esse brasão eu quero depois que passar porque isso tudo vai passar eu quero ofertar a todos vocês para que vocês guardem essa lembrança da cidade de Campinas é uma singela lembrança mas para dizer que vocês num momento difícil Campinas pôde contar com pessoas colaborativas e que vai ajudar muito a nossa população nós somos uma população muito heterogênea eu falo que Campinas são três cidades dentro de uma cidade nós temos população muito rica um grande número talvez até maior do que a proporção do Brasil temos muita classe média talvez até maior do que a proporção do Brasil mas temos também uma população muito pobre muito vulnerável na proporção do Brasil talvez um pouco menos mas temos pelo porte da cidade nós temos muitas famílias nessa situação então esse projeto é de extrema importância e eu não poderia deixar no final da minha fala mais uma vez reconhecer o trabalho da Eliane Jocelaine que se dedica muito às causas que abraça e tem sido fundamental nesse trabalho que estamos fazendo muito grato a todos vocês muito obrigada senhor prefeito por suas palavras convidamos agora o professor doutor Marcelo Nobel magnífico reitor da Unicamp seja bem-vindo professora obrigado obrigado é uma alegria uma satisfação estar aqui no dia de hoje nesse lançamento oficial de uma campanha de solidariedade de ajuda às pessoas carentes às pessoas que estão mais precisando nesse momento de apoio e queria então aqui saudar agradecer a presença de todos vocês eu vou ser muito breve por dois motivos eu sei que a cerimônia já tem se alongado e a gente está na pandemia e aqui em casa quem cuida do almoço sou eu então até eu não terminar e não terminarmos aqui a cerimônia eu que preparo o almoço e aqui os meus filhos já estão cobrando né aparecendo aqui de vez em quando já falando cadê esse almoço que não vai sair então e falando em comida realmente é esse o que nos traz aqui acho que tem muita gente que está realmente nesse momento passando fome com muita dificuldade com muitas questões aí que precisam ser resolvidas e a gente num dado momento conversei aí com o Marco Aurélio falei bom a gente precisa fazer alguma coisa e rapidamente a equipe como o prefeito disse se juntou organizou falei bom a gente é uma universidade o que a gente pode agregar de valor para este projeto não só mais um projeto de doação que tem por sorte tem centenas agora que se criaram no Brasil a gente precisa agregar valor vamos então chamar aqui o Dario que é daqui da Von Braun que nos apresentou uma ideia como que a gente pode integrar fazer o georreferenciamento encontrar um mecanismo que é para as pessoas possam realmente saber onde estar como procurar que o alimento chegue a quem realmente precise a ideia inclusive o Dario também não falou mas a potencial que tem aí essa ferramenta que ele traz é de inclusive poder monitorar a questão fundamental que hoje temos do isolamento físico e como realmente no estágio mais avançado essa ferramenta que eles criaram lá na Von Braun poderá colaborar inclusive para cálculo de grau de isolamento e aí com isso a ideia foi crescendo ampliando realmente é importante não só ter as cestas básicas em um dado momento mas também possibilitar por exemplo que os restaurantes locais aquela lanchonete aquela padaria do bairro também possa sobreviver então não é só comprar a cesta básica de um grande fornecedor mas fazer com que esses pequenos locais de cada comunidade também possam realmente receber recursos é fundamental e essa ferramenta trará essa possibilidade ou seja nós integramos a possibilidade da comunidade enorme que a Unicamp tem com a possibilidade de fazer pesquisa de fazer inovação com a possibilidade ainda de integrar vários grupos e várias equipes aqui então temos um exemplo da Comemos com o Iave a gente tinha já em contato interessante rapidamente ele pensou na ideia de estimular mais as pessoas a comprarem um kit ele juntou um grupo de empresas fantásticas de comida muito boa todas reconhecidas e agora a ideia vai crescer mais ainda porque eu comprei o kit ontem chegou aqui em casa aliás estão distribuindo aqui em Campinas em São Paulo e em Campinas também comprei o kit chegou em casa foi uma alegria e as pessoas e todo o lucro está sendo revertido para este projeto então isso vai espalhar eu tenho certeza que vai ter mais empresas querendo entrar mais kits sendo disponibilizados e realmente a tendência aqui é só aumentar então aproveito também já para finalizar agradecer aqui ao Itaú Social na figura da Ângela a todos os parceiros que realmente eu tenho convicção que este movimento de solidariedade de doação de voluntariado é um movimento que estava represado aqui no Brasil muito pouco estimulado neste momento de tanta dificuldade que a gente está tendo de tantos de tantos problemas que a gente ainda vai enfrentar é algo que está despertando na população brasileira na cultura brasileira e realmente é algo que veio para ficar neste momento tão difícil mas eu tenho certeza que ficará para após a pandemia quando este momento passar finalmente naturalmente agradecer a prefeitura de Campinas pela parceria rapidamente a Eliane respondeu ao nosso chamado o prefeito Jonas também é uma parceria que a gente já tem em muitas áreas a gente tem aqui diversas áreas que estão ocorrendo essa parceria mas essa é realmente muito especial porque realmente com esta parceria a gente está chegando neste momento nas pessoas que estão realmente precisando de nosso apoio mais do que nunca então obrigado ao prefeito a quem eu agradeço em nome da Unicamp e de todos os parceiros que estão trabalhando para mitigar um pouco os efeitos deste momento que a gente está vivendo então parabéns a todos os parceiros aos envolvidos eu tenho certeza que a população de Campinas e espero que logo mais de outras cidades também sejam as mais beneficiadas com esse projeto muito obrigado obrigada professor Marcelo por suas palavras agradecemos a participação de todos gostaríamos de poder contar com novos apoiadores e encerramos esse evento desejando uma ótima tarde a todos graças vocês O que é isso?